Bem pessoal do YouTube, estou com uma novidade aqui do eBay, é um Ford GT, bem como eu estava dizendo aqui, é um Ford GT Mini Z, a caixa é bem bacana, bem montado, bem condicionado aqui, protegido, e tem as especificações dele aqui na própria caixa, tem um diagrama de como monta aqui, o chassi, fazer os reparos, tem os upgrades dele, é bem bacana a caixa, bem legal, eu vou abrir aqui para ver como é que é o acabamento do carrinho, e vocês vão ver em primeira mão, porque eu procurei bastante e eu não achei esse tipo de produto feito um unboxing dele, então acho que vai ser legal acompanhar como é que vem, bem, aqui vem só a carroceria, o chassi é bem separado, está vendo, o encaixe é rápido, é feito através desses clipezinhos, é bem leve, é um plástico forte, não tem torção, e tem muito bem acabado, viu, inclusive depois se quiser decorar, colocar uns nulos, colocar umas coisas, dá para fazer, tá, então essa aqui é a carenagem aqui, tá, e aonde tem a caixa, aonde deve ser o chassi, na caixa vem o manual de instruções, parece bem completo, depois eu vou dar uma olhada, bem, aqui temos o rádio controle, né, tem um pneu aqui que é a direção, aqui tem os acessórios, para montagem, molas, restos, tá, e do outro lado tem o chassi, soltar isso aqui, ele é movido, movido a pilhas, não é a bateria, pilha como comum, provavelmente assim, tá, o encaixe que eu falei, ok, depois eu vou fazer a montagem dele, só estou mostrando como é que vem e as peças que vem, a antena, aqui vem mais acessórios, parte do chassi, suspensão, a antena dele do rádio e do carrinho, e aqui o rádio, aqui o rádio, acelerador, black, direção, display digital, ele também é com pilha, tá, não é bateria, é pilha. Aqui está a caixinha da pilha, coloco as pilhas aqui, se eu não me engano são oito pilhas que vai aqui, assim, e aí Bem, então é isso aí. Já fiz o unboxing. Vocês já viram o que tem na caixa. Depois eu vou fazer a montagem dele. Vou colocar as pilhas e vou fazer o vídeo dele funcionando. Tá bom? Aí eu coloco para vocês assistirem também. Valeu, obrigado por assistir. Deixe o joinha, tá certo? E deixe o comentário. Valeu. Tchau. 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 Tchau.